Olá, boa noite, meu nome é Angélica Feliciano e estamos começando o nosso programa A Vez do Brasil. Sejam todos bem-vindos e tenham uma ótima noite de quinta-feira. E quem está presente aqui no estúdio para falar de cinema é o nosso amigo Ricardo Esche. O Ricardo sempre produz eventos especiais e de qualidade para brasileiros e alemães interessados na cultura brasileira. Ricardo, está chegando o seu sétimo brasilianiche filmtag, Festival de Cinema Brasileiro. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Exatamente, é o sétimo, produzido por mim e, como sempre, lá no Kim Kino. E eu estou super feliz porque esse ano eu consegui filmes maravilhosos. É mesmo? Quais as novidades, Ricardo? Pois é, na abertura, o filme que vamos apresentar no dia 24, que é uma quinta-feira, eu consegui o filme que ganhou o prêmio Cannes e também ganhou aqui em Munique, no Festival de Munique. Sim, exato. É o filme do Karim Ainu, A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que tem a nossa querida Fernanda Montenegro, que no momento anda bastante com uma polêmica por aí rolando. E esse filme é o nosso filme que vai concorrer ao Oscar, quer ser sensacional. Que maravilha. É a primeira vez que eu estou com um filme que vai concorrer ao Oscar. Apesar que o filme de sábado, Bingo, também é um filme que concorreu ao Oscar. Ah, exato. E ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro com o Vladimir Brista. E é sensacional também, é uma trágica comédia. Bom, tem filmes muito bons. Eu vou te falar os mais atuais do ano passado. Isso, conta pra gente. Na sexta-feira tem Segredo de Davi e no domingo tem A Cabeça de Gumercino Saraiva, que é um filme do Rio Grande do Sul, gravado no Sul. Super interessante, com uma história também bastante inusitada. Eu imagino. É como se fosse um conto, uma história da carochinha, que é essa cabeça desse... Um filme regional, bacana. Regional, bacana, muito bem feito, por sinal. Eu tenho que agradecer a Hello Company, os dois filmes foram produzidos por eles. E também outro filme polêmico, real, A História Por Trás do Plano, ou seja, como começou a nossa moeda atual. Ah, super interessante. Bem atual. É um filme que vale a pena ver, porque muita gente não sabe como é que isso surgiu, como é que foi que criaram a moeda e, graças a Deus... Bom, apesar que hoje o câmbio está muito ruim, mas ela se estabilizou, né? É um tema que se faz necessário. É, ela está estável, né? E estamos... não podemos nos queixar. E, além disso, o ano passado eu fiz um bloco espírita pela primeira vez. Deu certo, funcionou muito bem. Então, esse ano eu estou trazendo a biografia do Chico Xavier. Maravilhoso. E, como sempre, é incrível a equipe da Bruna Lombardi sempre nos apoiando aqui. São ótimos. É, e dessa vez eu trouxe O Signo da Cidade, que é um filme fantástico. Só do elenco... O ano passado teve um filme também com ela, não teve? Eu já mostrei Amor em Sampa. Amor em Sampa. Amor em Sampa. Sim. Já mostrei Onde Está a Felicidade. E são filmes que ela escreve, o roteiro é dela. A direção é do Richelli, né? O filho dela também participa. O filho também participa. Já o entrevistei. É, pois é. Foi. É ótimo. E outro que também sempre nos apoia é o Daniel Filho. Ah, sim. Eu sempre estou mostrando filmes dele. Dessa vez eu estou com O Se Eu Fosse Você. E ele também dirigiu o Chico Xavier. Ou seja... O Se Eu Fosse Você é o primeiro ou o segundo? Parece que tem... Não, é o primeiro. Ai, maravilha. É o segundo. Quem sabe eu mostro ele em novembro. Sim. Para ter uma continuação. É um filme antigo, mas ele entra na retrospectiva, assim como a nossa coletânea de curtas metragens e... E tem muita gente que não viu também, né? Não dá para falar que todos viram. Não, claro. Muita gente não viu. Vale a pena porque foi um sucesso no Brasil. É um hit nos cinemas e na televisão. E também tem uma homenagem a grande comediante, a Edersi Gonçalves. Oh, maravilha. E é incrível que esse filme, apesar de ser lá de 1900 na década de 50, ele está com legendas em inglês. Olha só que perfeito. Então todos os filmes são com legendas em inglês para os alemães. E estrangeiros que gostam do Brasil e da nossa cultura. Da nossa cultura, claro. E o filme de abertura, A Vida Invisível de Euridio Segundo Osmão, é com legendas em alemão porque a produção é de Berlim, né? Ah, é perfeito. Então é perfeito. Maravilhoso. Eu não posso reclamar. Esse ano eu estou fazendo um dia a mais. Eu estou fazendo o Kino Tag. Quando começa, na verdade? Então, ele vai do 24 até o 28 de outubro. Certo. Dessa vez eu estou ampliando. Começa numa quinta. Começa na quinta. Vai até segunda porque eu estou pondo o Kino Tag. Porque aqui nós temos essa não mania, mas assim, está todo mundo acostumado de segunda-feira ir ao cinema porque é mais barato. Sim, é verdade. Então eu estou fazendo um preço especial com alguns filmes, repetindo alguns filmes do fim de semana. E você pode divulgar os preços aqui para a gente? Claro. Olha, eles vão de quatro até sete. Dependendo do horário. Quem assistiu os filmes da tarde vai pagar mais barato. O filme do horário nobre, vamos dizer assim, a partir das oito e quinze, é sete euros. Certo. E o endereço, para quem não conhece, porque já estou fazendo a sétima vez, é o Kim Kino na Einstein Strasse 42 e fica pertinho do metrô Max Weber Platz, no quatro ou cinco. Tem um monte de bondinhos, tem ônibus também na porta. Sim, é fácil o acesso. É fácil o acesso. O Kim Kino é gostoso porque, além dos filmes, nós temos música ao vivo. Ah, isso que eu queria falar. Além da música ao vivo, a gente vai ter aqueles quitudes brasileiros maravilhosos. Os quitudes brasileiros maravilhosos dos Salgados do Brasil estarão lá diariamente. E, além disso, no fim de semana vai ter também doces, ou seja, um pouquinho de... E a caipirinha é famosa, né? Que não pode faltar. É, isso é muito gostoso. Já virou um ponto de encontro, as pessoas sabem. Eu também tenho o Festival da Primavera. Sim. E também tenho sempre cinema mensais. Então, virou um lugar gostoso para se encontrar, para bater papo e assistir um filme gostoso, rir ou chorar ou se emocionar. Os dois. Geralmente, filmes brasileiros têm tudo, né? Exato. Para mim, são todos uma trágica comédia. É muito divertido porque o Brasil tem essa... Eu não sei, tem esse talento, né? De construir histórias gostosas e... Emocionantes. E, ao mesmo tempo, emocionantes. Exato. E é tão gostoso. O cinema brasileiro cresceu muito nas últimas duas décadas e a gente está cada vez mais produzindo coisas boas, né? E, graças a Deus, agora não tem volta, né? É disso para melhor. Quem vai estar se apresentando, Ricardo, cantando música brasileira lá nos dias? Sim. Na sexta-feira, nós temos o Márcio Schuster fazendo um... Ele é um artista muito versátil e ele vai estar tocando bastante coisa de jazz. E, na sexta-feira, a gente tem a Joelma Marques e o Silvio Fortes. É a premiere dos dois. Os dois, pela primeira vez, tocando juntos. Ah, interessante. O Silvio já é um conhecido amigo nosso que já tocou várias vezes lá. Sim. E a Joelma é pela primeira vez. Mas ainda estamos aí fechando, talvez, alguma música ao vivo também no sábado ou domingo. Sim. E vamos ver se dá certo, porque é mais um, né? Um plus. Quem sabe vem aí uma Marília Duarte, que está a cantar com a gente. Vai ser entrevistada aqui hoje. É aquela pipoquinha que não tem, né? Porque, infelizmente, no nosso cinema não podemos vender pipoca. Ah, entendi. A nossa pipoca, então, é a música ao vivo. Mas está maravilhoso. Então, Ricardo, a gente deseja muito boa sorte e sucesso para você neste sétimo Brasiliano e chefe limitado, Festival de Cinema Brasileiro. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Convido a todos que venham e se divirtam e nos vemos lá, com certeza. E uma coisa importantíssima, reservem pelo WhatsApp ou, então, pelo e-mail. As informações estão no Facebook, em qualquer lugar, mas eu posso falar aqui. O telefone é 0176-6494-2235 ou, então, pelo info, arroba, kim, minus, kim, no de, ou, então, entre na minha página, Ricardo Esch, porque o cinema é pequeno. Tem 70 lugares e, às vezes, acontece realmente de ter lista de espera. Então, é preferível reservar, para garantir. Tem um outro e-mail aqui também, né? Info, arroba, ricardo, barra, esch.com. Isso. Perfeito. Esse é o meu. Ótimo. Então, boa sorte, Ricardo, e a gente vai estar presente. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. De nada.